Vou trazer uma pessoa agora, que eu, aliás, eu não precisava nem pedir, porque eu já vi na abertura o delírio com que vocês o receberam. E ele tá precisando disso. Tá muito carente. Tá carente, carente. Vem cá, Fábio Júnior! Vem cá, Fábio Júnior! Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano, só é belo com o ar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Assim como um poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Que, amém. Amém. Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim E eu não existo sem você A lágrima mais doce que eu já beijei Obrigado por esse momento Meu Deus do céu, tá aqui no palco com você Ah meu Deus, e eu falo o que? Essa lágrima, deixa eu tomar essa lágrima de novo Gente, é doce pra caramba Uma delícia, chore bastante Palmas pra alegria dele Que bárbaro, não, meu Deus do céu